Ele tenta explicar de uma forma mais simples, até para facilitar o entendimento de vocês sobre o que é a segunda lei de Mendel para a realização do exercício que segue o formulário juntamente com esse vídeo. Então assim, no primeiro momento a gente vai entender como é que se processa toda a questão da segunda lei de Mendel, ao contrário da primeira, a gente estava trabalhando somente um caractere, agora na segunda lei a gente trabalha dois caracteres, mas antes de a gente iniciar essa conversa, a gente precisa saber algumas palavrinhas lá do nosso glossário genético, que são extremamente necessárias para a melhor resolução das questões. Duas delas é a questão do dominante e do recessivo, e as outras duas é a questão do homozigoto e heterozigoto. Tendo entendimento do que significa cada uma dessas palavras, fica muito mais fácil a montagem do punê, que é o nosso quadro, onde a gente faz a distribuição dos alelos, e assim facilita a resolução do problema. Bom, a segunda lei de Mendel, ela tem essa questão de analisar duas características, dois caracteres simultaneamente. Esses caracteres, eles não acontecem simultâneos, na verdade, a transmissão dele é independente, é segregado ali. Então, a gente vai entendendo aos pouquinhos o que é isso, mas a gente vai analisar duas características que vão se manifestar, no caso aqui a gente vai continuar usando o exemplo das ervilhas de Mendel, mas o procedimento agora não é somente a questão da cor, a gente analisa a cor e textura. Então, o que acontece? A primeira coisa que a gente vai observar, sim, que tanto a cor amarela como a questão de ser liso, são caracteres dominantes. E existe o nosso padrão genético, que a gente usa sempre a primeira letra do caractere recessivo para determinar o fator dominante. Então, a gente vai usar a letra V de verde, em maiúsculo, para representar a cor amarela, e o R, que é o rugoso, no caso ele vai, em maiúsculo, representar a característica lisa dessa ervilha. Então, a gente começa a ver ali, a gente está vendo duas características, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, então tem ervilhas amarelas e lisas, enquanto Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, são ervilhas rugosas. Então, a gente vai fazer um primeiro exercício ali, a gente característica duas ervilhas, uma amarela lisa e outra verde rugosa. A nossa geração F1 ali, todas elas, 100% da nossa geração, vai ser o quê? Amarela e lisa, só que vai ser indivíduo héterozigoto. A gente vê ali, ele possui o Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. E a gente vai fazer uma autofecundação aí, então, dessa geração F1 e ver o que vai surgir em termos de distribuição agora. Mas para fazer essa distribuição correta dos alelos no quadro de Turner, a primeira coisa que a gente faz ali, Vzão, Rzão, Vzão, Rzão, depois posterior ali, Vzão, Rzão, Vzão, Rzão, que forma toda a nossa geração que a gente quer colocar ali em F2. E a gente vai repetir isso no quadro, a questão horizontal, agora a gente repete no vertical. O resultado disso aí é o que a gente pode observar aqui. Para a gente ter um melhor entendimento disso aí, a gente vai observar o seguinte. O que acontece? Num primeiro momento, a gente tem nove ervilhas que são amarelas e lisas. Então, para ser amarelo, obrigatoriamente, tem que ter um dos pares em Vzão. E, para ser lisa, um dos pares ali tem que ser o Rzão. Depois, a gente tem três amarelas que são rugosas. Então, a gente vai observar ali. Amarela, claro, tem que ter o Vzão, mas para ser rugosa tem que ter o homozygosa Rzinho e Rzinho. A gente tem outros dois exemplos aqui que formam as nossas três amarelas rugosas. Agora, a gente tem três que são verdes e lisas. Bom, para ser verde, um parzinho ali, Vzinho e Vzinho. Mas, para ser lisa, ela tem que ter pelo menos um dos pares ali, Rzão. E, por fim, a gente tem uma toda, totalmente recessiva ali, que é Vzinho e Vzinho. E Rzinho e Rzinho, dando a cor verde e rugosa. Essa aí, digamos assim, é a ideia inicial do que é a aplicação da segunda lei de Mendel. Vocês vão desenvolver dois exercícios na sequência que fazem parte desse formulário e que trabalha bem esse exercício aí. Fazer um entendimento do que é proposto. Então, façam com calma. Vocês recebem o feedback da resposta que vocês colocam. Então, só para ter uma forma geral, o enunciado do Mendel em relação a isso, é que os fatores para duas ou mais características, elas segregam-se no híbrido. Quer dizer, elas se distribuem, elas não estão juntas. Elas se separam, independentemente, para os gametas e se combinam a caso. Essa foi a descoberta que Mendel fez e que inuncia, digamos assim, a segunda lei de Mendel. E, para finalizar a descoberta de Mendel, a gente coloca aí para ele uma musiquinha para encerrar o nosso vídeo de hoje. Então, tá? Até o próximo. Tchau, tchau.